Estou aqui com o senhor Adalberto. Adalberto, eu queria saber o segredo de seu cabelo ter crescido assim, rapaz. É a quadra da lua com remédio de pasta. Eu cortava o seu cabelo aqui no início, era pelado mesmo. O que você usou? Fala aqui. É o azeite de dendê com a babosa. Como é que você faz? Após que lava a cabeça, enxuga, bem lavada, depois dá uma massagem com o azeite de dendê com a barba da babosa. Aí passa? Passou, o cabelo sai, nasce. E igual nós estávamos conversando, os índios, a maioria tem cabelo. E por que você ficou careca mesmo? Eu fiquei careca através de eu ter saído da aldeia muito cedo e o que a gente come aqui é só veneno. E lá não tem nada de veneno, é tudo nativo, é tudo natural. Quem fica lá na aldeia não fica careca. Deve 125 anos, saudade. Sua tribo foi qual? Puri. Puri. Arraial da ajuda, por seguro. Tá isso, senhor André, tem essa fala aí pra gente aí.